Parece ser fácil, mas não é como parece Parece ser fácil, mas não é como parece Paciência e cuidado requer Piruetas não é pra qualquer Dia a dia você treina com vontade para acertar Parece ser bem fácil, mas não é como parece Você tenta, tenta, tenta E o tempo passa, passa, passa Nós temos que ter muita disciplina E você nunca vai desistir Parece ser fácil, mas não é como parece Parece ser fácil, mas não é como parece Parece ser bem fácil, mas não é como parece